Música Boa noite, está começando e a partir de agora mais um programa Rota do Sucesso Boa noite, está começando a partir de agora mais um programa Rota do Sucesso E hoje vamos viajar muito através do mundo da música com eles Que saudade deles, hoje eu estou com o meu amigo Jair O Jair, quem não conhece o Jair, pode até não conhecer aqui a figurinha dele Mas a voz todo mundo conhece, né Jair, boa noite Quem que nós vamos apresentar hoje, que vai estar daqui a pouquinho Fazendo um mega show em Francisco Beltrão Que garanto que muita gente vai relembrar músicas O trabalho novo dessa mega dupla que eu desde pequenininho ouço E para mim é um orgulho e uma honra, né Jair, boa noite Boa noite a você, ao pessoal que acompanha a gente nessa programação do nosso rádio No dia a dia, depois de mais de 30 anos, sabe E hoje a televisão mostrando aquilo que a gente tem de bonito A família sertaneja E bonito nós já somos Eu sei que era dele que ele estava falando Então é uma satisfação muito grande ser convidado pelo seu programa Parabéns a você e aqueles que ouvem e assistem o teu programa Eu falo, eu ouvo o que? Lá escuta e aqui assiste Aqui assiste? E para abrir um prazer muito grande E principalmente trazer aqui nesse seu programa Uma das duplas que eu tenho um carinho muito grande E desde quando eu comecei no rádio E só há 30 e poucos anos Foi uma das primeiras duplas que vieram para cá E eu me lembro até que vieram de Carona De São Paulo até dois vizinhos E de dois vizinhos O nosso amigo O Valdir Pagman Ceri Hospedou eles E vieram com uma Toyota Se eu tiver mentindo Que me atira a primeira pedra No tempo do bolachão ainda Quando saiu aquele primeiro CD Então para nós é um prazer muito grande Tu apresenta aquilo que eu toco todos os dias Deram uma paralisada E voltaram tudo E hoje é uma satisfação muito grande A gente ter esse pessoal amigo Amigo, além de ser parceiro Estiveram já no top E vão votar para o top novo Dar uma paralisada e tudo Tem a gravadora deles Tem E principalmente canta aquilo que o povo gosta Quem são? Bob Robson! Que carinho do Brasil! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Robson do Sul O Neutrão te recebe de carinho Muito obrigado Um abraço rapaziada Pessoal que está em casa curtindo o programa Um abraço com muito carinho Boa noite, boa noite do Bob e a todos vocês Certo, Luciano Jair, um abraço com muito carinho A você, pessoal do Rota Sertanejo Estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês Nesse momento Poder dar um abraço Boa noite do Robson A todo esse pessoal daqui da região Que curte o seu programa Porque para nós sempre é legal Poder estar aqui Tendo possibilidade de falar com os telespectadores Com nossos amigos e família Que nós temos do Sertanejo Que segue nós por todo lugar Né Bob? É isso aí E daqui a pouquinho Mega show daqui Já vamos falar onde que é O pessoal que está em casa Só vão se arrumar Tomando um banho Passando aquele perfuminho Para não ir fede a asa lá E daqui a pouquinho Os caminhos todos levam Esse mega clube Onde vocês com certeza Vão fazer um show histórico lá Mas para nós parar de conversa Vamos fazer a primeira moda, Jair Hoje você vai apresentar comigo o programa Eu tive Prazer Prazer Eu ainda um dia O cara está do ladinho Eu já fui lá O Jair era assim Bem rapidinho Jair quando você vai lá Dar entrevista na rádio lá Ele pega Dá o microfone E vai Quando eu entrei Hoje tomaram conta do programa Tomaram conta do programa Vamos lá Vou cantar pra nós As canções que o povo gosta Cantar a primeira que nós gravamos Que graças a Deus Tocou muito Jair Tocou muito Nós aí Continua tocando Jair Ah é doida Vejo este corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalça Na toalha enrolada Com este corpo gerado Me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Que olhar tão bonito Te aperto em meus braços Seu rosto molhado Suor do cansaço Uma noite inteirinha Esta noite de amor Sentindo o sabor Eles me estando em bagaço Maravilha Maravilha Oh paixão Oh paixão Essa é doida Não tem nada hein 1983, 1984 Agora tem Vejo este corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalça Na toalha enrolada Saindo do banho descalça mim Amor, meu grande amor Que beleza! É o programa Rota do Sucesso E olha, pra você dar qualidade de vida Em momentos prazerosos como esse Coloque uma piscina na sua casa Piscina Zig, 15 anos de garantia Piscina Zig é com abonete piscinas Fale com a Vani, com o Rodrigo, com toda a equipe E com certeza você vai ser muito bem atendido E custa muito menos do que você imagina Dar qualidade de vida pra sua família Colocar uma piscina na sua casa Aqueles dias gostosos assim De verão, onde você tá assando aquela carne Pra você fazer um tibum na piscina Na piscina é com abonete piscinas Piscinas Ig Vá lá e confira, faça um orçamento Que com certeza você vai realizar um excelente negócio E não é só pro verão, pro inverno também É, hoje tem aquecimento Aquecei coisa Dica do Jair Claro Não é só pro inverno, pro verão Pro inverno também E custa bem barato e é parcelado Com certeza O cartão no cheque ali E faz da foinha lá também Eu sempre digo, ligar com gente boa, bem de vida É outra próxima Ai, que bom demais, né? E você tá almoçando aonde, hein? Restaurante Vila Nova Anexo ao Posto Vila Nova Serve os melhores pratos pra você Todos os dias Aquele almoço delicioso Dois ambientes Nas alturas você pode almoçar Lá no ambiente Ali no térreo também Você almoça com toda a equipe do Dirceu e da Andréa Eu compadre o seu Eu compadre o seu Atendimento sensacional A melhor feijoada A melhor feijoada O Lomel todos os dias almoça E é da minha terra lá de maravilha É sensacional E a esposa ali de Salgado Filho Então é sensacional Você pode vir pro restaurante Vila Nova E à noite aquela verdadeira janta Então vai, confira Anexo ao Posto Vila Nova Pra nós, assim Eu, Jair, hoje sou o cara mais feliz do mundo É a realização de um sonho Porque Um abraço pro Pedro Araújo Ele quando falou que Bob Robbins Tava voltando A cantar a música sertaneja Voltando ativa Com força total Eu digo, não acredito Poxa, um abraço pro Pedro Araújo Estamos de volta Pedro, um abraço pra você aí Pedro E um abraço pro pessoal também Da associação Da CDL Da CDL É, o pessoal E o pessoal lá O presidente De todo o mundo A pessoa do senhor presidente De todo o pessoal lá Que é fã nosso E canta a toalha de banha Essa música foi pra vocês aí Olha, beleza Como é o nome do pessoal? O Ladinho O Ladinho Eu falei que ia vir gravar Com todo o pessoal O Ladinho A Vera Tava lá Tava todo o pessoal lá A Vera Que é uma da diretora geral Da Continental FM Do grupo Educadora Estava lá também Falou Geral Geral aí Então é sensacional Quando fala de Bob Robbins Já lembra de muitas canções E essa é especial também E é isso que faz a gente Se sentir muito feliz Em poder Ficar tanto tempo parado Como nós ficamos Praticamente de férias Quantos anos? Vinte e poucos anos Eu falei hoje Tudo que pergunta Hoje no rádio Não falei nada Todo mundo vai fazer A mesma pergunta Por que que pararam Quando tempo parado E por que que voltaram Mas vamos pular essa parte Foi uma decisão Pessoal deles Uma opção deles Mas fez muita falta Chegaram no topo Do lado O amigo Nós que estamos no rádio Porque na verdade Eles Eles Estavam Conversavam Estavam entre as três melhores duplas Que mais shows faziam E que mais discos vendiam Inclusive a BR discos Que a deles Ainda está no ar Então E a gente voltar E encontrar tantos fãs Esperando a gente É uma novidade Eu acho que nacional Isso aí Porque tem duplas Que separaram Em três, quatro, cinco anos Ninguém ouve mais falar E tem dupla que Tipo assim Parou Ou separaram Tipo assim Obrigaram Até e acabou Mesmo quando eles voltaram Nós Somos irmãos Bob e Robson Nós nunca brigamos Nunca discutimos Nada Nós paramos juntos Os dois Para ter tempo A gente queria ter tempo E não tinha tempo Muito Porque era muito famoso Na época E voltamos juntos E uma novidade Que todo mundo Ficou tipo Aguardando a volta De Bob e Robson Para nós Ficou uma grande novidade E vamos falar Dessa música Que foi um grande sucesso Até hoje Agora a gente gravou Ela em sofrência Essa daí Foi a última Deixamos gravada Antes Devemos parar Para dar o tempo E hoje tem ela no chão Ela na Bob e Robson Rota do sucesso Alegria Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar A vida que prossegue sem você Morre a noite e nasce um novo dia Só que o sol não brilha Como antes E a lua não tem a mesma poesia Já que eu não posso Então ser teu Te quero como amiga Se me aceitar E se eu levar a esperança E viver o sonho de te amar A Marbel é uma empresa Que ela sempre conservou o preço menor possível Portanto não há necessidade de buscar o cliente e enganar eles Não Eu deixo que o povo fala pela Marbel E agradecemos a todos eles O povo dos quatro estados aqui do sul Que nos deram uma boa preferência Eu quero dizer muito obrigado Vendas somente no atacado Marbel é uma empresa do amigo Belmiro Avenida Cristo Rei Telefone 3524 2733 Francisco Beltrão Que tal um site para a sua empresa? Seu site abrindo em um notebook, tablet, smartphone ou melhor Abrindo em todos Criação de sites flexíveis com gerenciamento de conteúdo Acesse www.status.com.br Hotel Província Conforto e qualidade 60 apartamentos Duas suítes com hidromassagens Suíte nupcial e toda estrutura Para tornar sua hospedagem em Francisco Beltrão Econômica e confortável Sala de estar com lareira Lazer em todo o hotel Restaurante com ambiente climatizado Servindo alacate todos os dias com os mais saborosos pratos E a mais completa carta de vinho Eventos, aniversários e comemorações Em Francisco Beltrão, na rua Romeu Lauro Berlang Fone 3520 8900 Hotéis Província Em Francisco Beltrão e também em Pato Branco Restaurante Vila Nova Ambiente climatizado e aconchegante Servemos almoço e janta de segunda a sexta Livre ou em quilo No sábado, uma excelente feijoada Restaurante Vila Nova Venha saborear Em anexo ao Posto Vila Nova Telefone 4635241613 Promoção curta sua IG com grandes descontos Sua piscina completa com o super lançamento do filtro G4 com 15% de desconto E mais, na compra do filtro Ecosystem você ainda leva um corrimão e duas hidromassagens Aproveite, IG, a sua piscina Se você nesta noite estiver cansada Compreendo e não te procuro Não me ofenda Não me ofenda Eu te entendo E viro pro canto E a gente Não faz nada Você nem sabe O quanto é bonito Quando está dormindo Reconheço que às vezes sou duro demais com você O ciúme da sua beleza me leva à loucura e profano Eu sou bruto Eu sou bruto Te ofendo Mas me arrependo Porque Eu te amo Essa também dá saudade Essa daqui Vou por resenha Cortina-se pingentes Papel de parede Cartete colorido E mesinha de centro Vitrôs cheios de vidros Fumei transparente Box no banheiro E colchão com água quente Em taça de cristal Você serve a bebida Até as suas vestes de domina são coloridas Eu fico assim sem jeito E meio envergonhado Com todo esse luxo Não estou acostumado Casa sim bonita e quarto todo decorado E meio envergonhado É bom demais Bob Robson aqui no programa Rota do Sucesso Daqui a pouquinho vou falar onde eles vão estar Olha só Vamos se arrumando Já vamos tomando banho Mas fico ligado à TV Porque daqui a pouquinho Quero falar pra vocês De um chocolate É divino Eu acho que era divino Não é divino É divino É um chocolate com zero É sem nada de glúten Nada de gordura hidrogenada A gordura que é usada no chocolate É só a manteiga de cacau E o cacau É uma delícia Só nos melhores supermercados de Beltrão Você encontra o chocolate divino Divine Tem com castanha Tem ao leite O meio amargo O branco com amendoim O branco Ele sozinho O branco puro É uma delícia Daqui a pouquinho Bob Robson Ele não engorda Não Ele é zero de gordura hidrogenada É sensacional Pode engordar quem come Ele não engorda Daqui a pouquinho Bob Robson O Jair pra mim É um ovo O Jair tá onde É isso aí É o cachorro Vai custar caro É Já começou a onda Prodista É uma delícia É isso aí Vamos dar um abraço Pro seu Belmiro A Marbel Atacado Um dos maiores atacados Do sul do país Atende três estados do sul E também Mato Grosso do sul Um dos maiores São mais de oito mil metros quadrados E a área construída Pra você empresário Só vende por atacado Pra você chegar lá E conferir de perto Mais de oito mil itens De produtos diferentes Onde você tem brinquedos A linha de louças Linha de alumínios Pratos talheres Tudo que você imaginar Você encontra Na Marbel Atacado Um abraço Seu Belmiro Só Atacado Só Atacado E olha Ele é fã 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 Da dupla Bob Robson É um mega empresário É um mega empresário É um empresário Que mais ajuda E tudo Por isso que você pediu Beltrão é uma cidade solidária Esse povo solidário Esses empresários Eu quero dar um abraço Pro Belmiro Belmiro Que é fã nosso Queremos uma hora Conhecê-lo pessoalmente É algo de conhecer Pessoalmente com a sua família E uma hora preparar Um show Que a gente está pensando Em fazer um show Para que todas as famílias No futuro Um show familiar Assim tipo um show Jantar dançante Para casais Já está assinado Você assina também Com certeza Já está assinado Então também Eu quero dar um abraço O nosso empresário Também Amigo nosso Também Seu amigo Também Todos nós O nosso querido amigo Miguel Obrigado Isso Pessoal bacana Vamos cantar mais um Vamos cantar Tem uma música Que você toca muito O sertanejão Toma Eu gosto muito Do sertanejo Tenho 32 anos Posso me engavar É essa É essa Que você vai pedir Aquela do Isso Aquela Aquela que fala Do interior Aquela que fala Da cidade Do interior O pessoal Que sai do interior E vem pra cidade A maioria de nós Meu caso Não sei se é o seu Do meu caso É dos pais Pessoal do Jacutinho Maravilha Santa Catarina O Jairzinho Vem pra cá Então eles fizeram Essa letra Basada em situatícios O agricultor Deixa a sua terra Vem pra cidade O jovem Vem pra cidade Aí de repente Ele viu Que não é mais aquilo A namoradinha Ficou lá A primeira coisa Quando ele volta A nega Já tem dó E agora Tá grato Tem filho Tem namorado Tá noivo Isso Eita saudade E a pequena cidade Que hoje vive em mim Quando morre a noite Amanhece o dia Sem ter alegria Sigo a recordar Sabe a cantando Na laranjeira Aqui já nem ouço O galo cantar Esta dor Anseia Eu moro muito baixinho E triste Sozinho Sigo a recordar Ah se eu pudesse Estar lá agora Junto aos meus amigos Que ficaram triste Me esperam voltar A tinta sul Tem para lhe oferecer As melhores marcas Preços E condições Texturas Grafiatos Massas PVA E acrílica Esmalte sintético E acessórios Para pintura Compre em até Cinco vezes No cartão Ou à vista Com preços Especiais Tinta sul Venha nos visitar Aqui na Avenida General Osório Bairro Cão Em Francisco Beltrão Telefone 3552564 Muralha Empresa Contábil Conhecimento Solidez E inovação Bem equipada E com uma equipe Altamente qualificada Avenida Júlio Assis 1122 Centro de Francisco Beltrão Telefone 3211 2000 Newsview 衝 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PEDER NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL